Se não fosse pela TV Novo Tempo, talvez eu não tivesse chegado a conhecer uma igreja Adventista. Porque em casa a gente assiste, a gente às vezes tem vergonha. Se estiver numa igreja, às vezes tem vergonha de perguntar, vergonha de questionar. Leva um tempo até você conhecer, tirar suas dúvidas, por ter mais pessoas também. Cada dia é um assunto específico. E pela TV Novo Tempo não, eu tenho todos os assuntos ao mesmo tempo, estou no conforto de casa. E de uma forma íntima, em casa eu posso chorar, às vezes quando você está na igreja você se trava. Em casa sou eu mesma. Então sozinha eu assisto, eu sinto, eu choro, eu oro a Deus. E se não fosse pela TV Novo Tempo, eu assisto pela Sky, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então assim, foi a maior transformação de todas na minha vida. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E graças aos Anjos da Esperança, que patrocinam, que colaboram, que esse canal pode se manter de pé. Então graças à generosidade e ao amor por Jesus, que os Anjos da Esperança têm, que essas mensagens podem chegar até outras pessoas, como chegou até mim, e transformar a vida da gente. Então assim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E aí E aí E aí E aí Obrigado.